Música Oi gente, eu sou a Dani, do Beno Barreira, sou diretora artista É praticamente ficar gritando aqui no celular, no teletor, passando instruções de fazer Como fazer mais pra frente, mais pra trás, olha pra câmera tal Mas não é menos isso aí Eu conheço com o Google que chega a depender com a condições E a gente está na frente desse projeto aí, fazendo toda a direção Espero que vocês gostem Aquelas propagadinhas, pequenininhas Esse vídeo mais pra trazer vocês aí E é isso aí A gente está acompanhando a gente Quê? Música Música Bom, meu nome é João Victor, sou da Conceito Luz e Som Estamos operando vídeo iluminação Show? Só, Clevinho é meu chefe Clevinho é meu chefe Meu comandante Cacique Música Boa tarde, meu nome é Marcelo Eu sou da Quadro de Audiovisual E vim aqui fazer toda a parte da gravação do áudio Captação pra live Monitoração dos artistas Pra essa live de hoje à noite Chama Chama Música 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 A gente está aqui, estamos honrados em fazer parte desse projeto, para a DBGA ter convidado a gente, pela missão do Rezende e do Juscelino. Vamos tentar desempenhar o nosso melhor possível e fazer dessa live um sucesso. Nós somos a dupla Santo Rezende e Juscelino. Nós estamos aqui muito felizes, porque estamos fazendo a nossa primeira live profissional. O projeto que nasceu de uma ideia que eu levei para o meu produtor, o Eliezer Rubens, da DBGA Produções, a nossa amiga Dani Barreiros. E foi muito bem acolhido, deixei entregue as mãos dele. O resultado está saindo, a gente está bem feliz com o resultado. Esperamos que Deus possa abençoar esse projeto e que venha muitos outros projetos aí, essa parceria que a gente começou. Espero que dure muito tempo. Apresentou para nós uma galera de uma banda que a gente não tem muita afinidade, mas fazer o que, nem tudo é perfeito. Eu quero falar que a gente ficou surpreso pela estrutura que foi montada, porque a gente não imaginava. Expectativa muito boa, né? Live autoral, são músicas com composições próprias, então o momento agora não cante junto, não saiba as letras, mas daqui a pouquinho, com fé em Deus, está estourado para todo o Brasil. Verdade, é um ponto importante de falar da música autoral, eu acredito muito na música autoral. A gente sempre procura fazer as nossas músicas, quando a gente vai nos lugares, e talvez por isso que a gente também tem o apoio que a gente está tendo em vários lugares, por causa disso, que tem uma característica, tem uma identidade, que é da gente. Esperamos o Brasil poder conhecer mais e mais desse projeto. A partir dessa live, e aí tendo a assessoria competente e profissional da galera, está top, né? As nossas redes sociais são Sandro Rezende e Juscelino no Facebook, no Youtube e também no Instagram. Sandro Rezende com Z e Juscelino. Daí você pode seguir a gente aí, curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal no Youtube e também nos seguir lá no Instagram, tá bom gente? Obrigado! Aguarde em breve, tá vindo novidades aí. Beijo! Tchau! 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 Tchau!